Conta para a gente, vamos começar pela experiência aqui. Eu vi que para você foi intensa, divertido, dinâmico e você ainda assim sofreu. Muito, mas eu queria primeiro olhar porque eu achei sensacional. Foi a primeira vez que eu paguei um curso e que fez eu realmente estudar, porque eu sabia que você ia olhar e que você ia responder. Diferente do outro curso que eu tinha comprado, eu tinha que estudar, mas ele nem vai ver, então amanhã eu faço, amanhã eu faço. E esse realmente está me forçando mais a estudar. O que eu achei bacana é porque conforme você está mergulhado na Magic Story, e aí automaticamente você vai e grava um vídeo e automaticamente você já tem aquilo, eu achei sensacional. Sensacional, né? Estou muito feliz. Sensacional. E agora, e aí? E a Magic Story One, como foi? Então, é uma Magic Story fácil de compreensão. Você consegue entender ela perfeitamente, no meu caso. Mas o problema é realmente botar para fora. Então, quando a gente começa a recontar, que aí você fala, opa. E está me forçando a treinar mais. Então, eu fico esperando a segunda-feira para chegar a uma nova Magic Story. Ouço, repito. E aí, quando chega o momento de gravar o vídeo, que acho que é o dia que eu falo, não, hoje eu vou gravar o vídeo. Eu tiro o dia para gravar o vídeo. Para repetir, repetir, ler. Está sensacional. Muito bom. Muito bom.